São convidados deste 360, João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e Carlos Moura, Vice-Presidente Executivo da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Carlos Moura, começo por si e por lhe perguntar se estes dois retratos que nós ouvimos agora trazidos aqui em direto, do Porto e de Lisboa, se eles se repetem, se são espelho do resto do país. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço em nome da Arespa o convite, estamos aqui a falar numa circunstância tão complexa e tão penosa como aquela que acabámos de ver retratado nas duas peças que passaram. De facto, este não é um problema de agora, é um problema que se arrasta há oito meses. E há uma semana nós apresentámos um programa de emergência ao Governo, ao seu Primeiro-Ministro, muito antes da apresentação deste novo confinamento no sábado passado. Portanto, isto só vem a gravar aquilo que já era uma situação muito penosa, uma crise profunda, porque nós tivemos um balão de oxigênio durante os meses quentes. Turismo interno, com turistas portugueses que muitos de nós nem conhecíamos o país real, mas foi um balão de oxigênio e também o tempo que ajudou ao exercício dos serviços de alimentação e vidas nas esplanadas. Ora, isso terminou. E já se sentiu durante o mês de outubro, daí eu dizer, Arespa dizer, que isto não é uma circunstância casuística, só vem a gravar. Portanto, nós tivemos, todos os meses temos um inquérito, com uma resposta abundante, nós demos conta que em outubro, 43% teve uma quebra de 60% da sua faturação e 35% no alojamento tiveram uma quebra de 90% da sua faturação comparativa com o ano anterior. Portanto, em outubro, já sabíamos que era expectável que isso acontecesse, na medida em que os meses de julho e agosto e um pouco de setembro teve este tal balão, este impulso do turismo interno, mas as coisas agravaram-se particularmente a partir de meados de setembro. Portanto, isto só vem a gravar, evidentemente, que nós nunca estivemos contra as medidas sanitárias. Não é a nossa competência, não está ao nosso alcance refutar as medidas sanitárias, compreendemos-las, também compreendemos que é um exercício difícil, de equilíbrio difícil entre saúde pública e economia, mas há uma coisa que nós dizemos, as medidas têm que ter proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade tem que ser aplicado, na medida em que todas as reservas que porventura os empresários da restauração e similares e também do urgimento pudessem ter granjeado ao fim dos últimos anos, foram completamente esbatidas, anuladas, com esta prolongada crise e que temos a convicção de que vai continuar. Mas já vamos falar sobre os apoios, porque de facto haverá muito poucos empresários que consigam, sem receitas, sobreviver de reservas durante mais de sete, oito meses, e há atividades económicas que estão encerradas por decreto desde março, como é o caso da animação noturna, faz parte da fileira do turismo, como sabe, bases e discotecas são uma componente extraordinária para fidelizar os turistas que nos visitam todos os anos. Todas as linhas de apoio, de todas as medidas que foram anunciadas para apoiar estes empresários desde o início da crise em Portugal, que porcentagem é que chegou efetivamente aos empresários? Tem esse levantamento feito? Deixe-me dizer-lhe duas dimensões da questão e do nosso ponto de vista. A primeira dimensão é que o governo, e bem, isto é como nós temos uma dor de dentes, nós realmente tratamos a dor, anestesiando, e depois então vamos à origem, vamos à causa. De facto, nos primeiros meses da pandemia houve uma anestesia positiva, isto é, o governo atuou com rapidez, abrindo linhas de financiamento de Covid, fazendo o lay-off simplificado, foram tudo, algumas moratórias fiscais, contributivas e até bancárias, mas sobrou muito pouco daquilo que se injetou a fundo perdido nas tesourarias das empresas, empurrando para a frente, criando sobre o endividamento, hoje em dia o sistema bancário está preocupadíssimo, como sabemos, isto tem sido público, sobre aquilo que virá a seguir, porque quando chegámos à altura de só ver as responsabilidades agora alimentadas com o empurrar para a frente, dificilmente setores, como o alojamento turístico e como a restauração e similares, vão ter condições de responder a essas responsabilidades. Porquê? Porque são setores de atividade que não criam estoques, e na altura, quando a retoma que esperemos que venha, mais para essa possível, mas não virá antes do final do primeiro semestre do ano que vem, dificilmente conseguiremos pagar. E, portanto, o que nós temos vindo a dizer e a propor, e eu estou a falar na primeira dimensão, é que, nesta altura, há várias medidas que outros países da União Europeia já tomaram, eu cito, porque fizemos um benchmarking sobre as medidas que alguns países da Europa tomaram, a Alemanha, a Inglaterra, a Bélgica, a Grécia, França, Bulgária, tomaram outras medidas muito mais agressivas do ponto de vista da liquidez das tesourarias do que em Portugal foi possível até hoje fazer. Portanto, nós entregámos um programa de emergência, na passada, faz hoje oito dias, ao Governo, com dez medidas. Com dez medidas. Claramente, há aqui cinco ou seis que se destacam completamente, já podemos abordar aqui, se me permitir, a oportunidade, mas também lhe queria falar na segunda dimensão, que não é menos importante. Se há setores que cumpriram com rigor e consciência determinações da Direção-Geral da Saúde, foi o legimento turístico e a restauração e as similares. E, portanto, pode haver exceções, mas hoje um consumidor que vai a um estabelecimento de restauração, ou até um hotel, embora muitos deles agora, infelizmente, estejam fechados, dão conta das preocupações das empresas, dos empresários, em salvaguardar a sua saúde pública. É estranho que nós tenhamos, de quando em vez, alterações que destabilizam completamente a forma de organizar o trabalho, porque 15 dias estamos a mudar medidas, a mudar horários, não se imagina a complexidade, porque recebemos muitos pedidos de ajuda de câmaras municipais para ajudar na regulamentação dos horários, que é uma coisa importante. E depois, não percebemos como é que há ministros que dizem que uma das zonas de grande contágio é um restaurante. Isto foi dito há umas semanas atrás. E também não entendemos que possam haver ministros que ainda hoje disseram, perante esta calamidade em que os restaurantes, a Nilsson, que é uma entidade credível que muita gente conhece, em 2018, calculou que 55% das refeições são tomadas, são servidas ao fim de semana. Como é que se pode admitir, sem revolta e saída, porque é legítima, que as pessoas se indignem ao saber que há um recolher obrigatório a partir das 13 horas, mas depois há exceções, a gente não tem nada contra as outras atividades, são legítimas. O que nós temos é que defender os direitos, que tem uma porta aberta, que zelou pelo cumprimento e respeito das circunstâncias sanitárias. Eu considero que há uma concentração específica de medidas restritivas dirigidas a este setor. Exatamente. Nós não estamos nada contra a atividade dos outros. Mas ainda não respondeu àquela pergunta que eu lhe fiz, que de facto nós devemos anunciar várias medidas de apoio, mas também ouvimos sistematicamente os empresários deste setor a dizer que depois as condições de acesso a elas são impraticáveis, são condições que deixam muita gente sem a possibilidade de aceder a elas, para além da complexidade burocrática, que é preencher papéis. As linhas de financiamento Covid, que saíram e foram anunciadas de várias milhões, evidentemente que foram uma oportunidade das empresas resolver um problema inmediato, liquidez, embora acumulando responsabilidades futuras. Mas isso não chegou a toda a economia. Mas deixe-me só a pergunta, uma empresa com dificuldades de liquidez consegue mais empréstimos por parte da banca? Aqueles que conseguiram, houve uma parte que conseguiu, mas como o tecido empresarial destas atividades económicas, refirma ao alojamento turístico, à restauração e similares, só para lhe dizer, 60% da restauração são NIs, empresários em nome individual, que têm micro, até 9 trabalhadores, ou pequenas empresas, até 50, tiveram muitas dificuldades em recorrer às linhas de financiamento Covid. E portanto, nós sabemos, inquirimos todos os medos e sabemos que, percentualmente, há uma faixa enorme de empresas que não recorreram, ou porque estavam limitados por planos prestacionais e que não foram a tempo dos seus requerimentos serem deferidos, ou porque não tiveram sequer voz, junto do sistema bancário. E há disso e vários exemplos. João Vera Lopes e Carlos Moura, muito obrigada aos dois por terem estado no 307. Muito obrigado a nós. Obrigado.